O presidente do Banco de Desenvolvimento Africano, Donald Caberuca, aprovou a doação de 60 milhões de dólares para combater o pior surto do ebola. Em reunião na capital de Serra Leoa, Freetown, o presidente alertou sobre os problemas econômicos dos países afetados. O surto do ebola já vitimou pelo menos 1.400 pessoas na África Ocidental. Serra Leoa, Guiné e Libéria são os principais afetados. Segundo Caberuca, o repasse de verba é destinado para combater o ebola em curto prazo. A doação é administrada em parceria com a Organização Mundial da Saúde. Governos e economistas africanos têm alertado que o surto da febre hemorrágica pode esmagar o crescimento das economias. Serra Leoa e Libéria lentamente se recuperam de uma década de guerra civil. As perdas nos países afetados começaram com a suspensão dos voos para a região, além do fechamento das fronteiras com os países vizinhos. Segundo Caberuca, as restrições comerciais impostas pelas companhias aéreas, empresas de transporte e economias vizinhas aumentam ainda mais as dificuldades econômicas dos países. Não há razão para não vir para Serra Leoa ou Libéria desde que você siga as instruções dos médicos. Vamos impor restrições com base no que a Organização Mundial de Saúde aconselha. Isso é prejudicial em longo prazo para as economias, ao comércio e à prosperidade na região. A Organização Mundial da Saúde alertou mais de uma vez que não recomenda restrições de viagens aos países afetados pela ebola. A Libéria já reduziu sua previsão de crescimento para 2014. No entanto, as autoridades não estipularam um novo número. Na Nigéria, cinco pessoas morreram, mas as autoridades disseram que o surto foi controlado. A senhora mudou. A esquerda é uma boa parte de crescimento para o que a Áraguas está presente.